Sim, não me chamam a Puebla de Gorsal, para bem, para sobre a lei que era publicada, uma lei que data foi no ano de 2016, com um filho de falar, a começar com ele, em uma vice de empalhamento também, depois, a gente também ouve o rol de um filho de falar no ano de 2016, a cair foi o governo, a gente também ouve o ministro da Batata de Empalhamento, temporada na lei, e não sei se que a lei, a lei é um contratempo, foi ano de 2017, bem-a, quando nós estamos nos governos, as pessoas estão para a lei, tudo o tempo, a gente está para a lei, basta o tempo, então, depois, seis anos, a lei está nos governando, então, agora sim, nós estamos publicando o colapso de 35%, agora, o que acontece, Melissa, e o que nós estamos fazendo, O que é que a gente não adunou tanto a investigação que nós fazemos de quando nos cambia vai no 35%. Mas antes, não estava adunando o 35%. Ou de quando, passou até 7,5,5 e o ultravioleta estrala, não é? Bom, a gente não sabia que a gente tinha um pouco de papel, mas a gente não adunou porque o que eu derrirei é isso. A lei que passa para ser lei está bom para o povo do Corçó. A pessoa tem opinião que tem muitas vezes que foram trabalhados em um médico. Para Quico na Bonneira, na Holanda, 35%. A rua está preta preta. Sem margem preta preta. Que fato não só de concursar, de margem, mas também de inglês, para proteger a gente, aqui para o tempo, ou a água e o trem não. Peguei, mas sim tem diferença. Mas você diz assim, 35% é dois glássos de lante, é um de parte de chofer, é um de passageiro, de banho de chofer. Também é dois glássos para não vestir. Agora, bom, é 35% também. Não se é preto, mas escolhe o borde, mas se tem um problema com a polícia, mas se tem uma placa de 35%. Agora, Melissa, ela nos demonstrou em parlamento de como toda sorte de onde você conhece. Onde você conhece, a gente tem um filme com a placa, que é blanca, mas tem um ultravioleta. Agora, a gente sabe onde você conhece, é verdade, mas a placa, três anos só, cada um glássos só custa 400 dólares. Mas aquele povo não pode pagar com isso. Eu não vou pagar. Então, eu vou aqui que eu fiz, vou comprar um endo da placa, vou comprar um cheiro de bagagem, vou ter um termo alto de placa. Então, eu estou e estávando, e eu fiz, eu fiz o trabalho, porque a gente tem uma prova, tem um turno, e eu fiz, eu acho que o 35% da internet é só, que eu vou fazer, ele é bom a for. Então, o terceiro, nós vamos fazer, e o outro, ele passa a ser que três consejos de rato, para a gente ver, bem, não sei o último que nós passei no parlamento. Então, ele vai rato para a gente ver se trobe, o governo vai checkar o rato para a gente ver de maneira que nós passei, que está correcta, nós temos um consejo positivo sobre a lei. Então, a lei está boa, é uma lei para o povo, para o povo e para o povo. Está exato que nós está papas e nós está cumprindo. Nós fizemos a lei, nós está publicando, nós está publicando, de menos de um ano, publicando a lei. Anto, avó que tem mais da bai bine.